Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, mergulharemos na fascinante história de um dos grandes líderes da igreja do século quarto, conhecido por sua influência, sabedoria e santidade. Estou falando de Santo Ambrósio, o ilustre Bispo de Milão. Preparem-se para uma jornada repleta de eventos extraordinários e inspiração espiritual. Vamos lá! Mas antes daquele pedido sempre importante que deixe seu like, você ainda que não é inscrito no canal faça a inscrição, ative o sininho também para não perder nenhum conteúdo, deixe seu comentário, compartilhe para que nosso vídeo chegue para mais pessoas. Santo Ambrósio, de nobre e distinta família romana, nasceu em 340, em Tréveros, Alemanha, onde seu pai exercia o cargo de prefeito das Galhas. A mãe ficou viúva muito cedo e voltou a Roma levando seus três filhos, Marcelina, Sátiro e Ambrósio. Muito cedo, Santo Ambrósio aprendeu a alimentar as virtudes cívicas e morais, ao ponto de ter sido, por volta do ano 370, governador das províncias da Emília e da Ligúria, com sede em Milão. Com a morte do Bispo de Milão, chamado Ariano, Ambrósio foi para a eleição do novo Bispo, a fim de evitar grandes conflitos. Em meio à confusão, de repente uma criança grita, Ambrósio, Bispo. O clero e o povo aderiu e todos aclamaram, queremos Ambrósio o Bispo. O povo teve que teimar durante uma semana, até que, vendo nisso a voz de Deus, Ambrósio, que ocupava alto cargo no Império Romano e somente era catecúmeno, cedeu à vontade do Senhor. Um grau concílio de Nicéia, em 325, tinha proibido que subisse ao episcopado qualquer neófito. Mas o Papa e o Imperador aprovaram a eleição. Depois de batizado, foi ordenado sacerdote, logo em seguida, Bispo de Milão. Tudo isso no ano de 374. Providencialmente, usou as qualidades de organizador e administrador para o bem da igreja, podendo assim atuar no campo pastoral, político, doutrinal, litúrgico, a ponto de merecer o título de grande doutor e padre do cristianismo no Ocidente. Sua figura política ficou marcante, principalmente quando aplicou ao imperador uma dura penitência pública comum, pois teria Teodósio, em busca de vingança, consentido uma invasão à cidade de Tessalonica, que resultou em muitas mortes. Sua maior prioridade de vida foi garantir paz e concórdia ao povo sem jamais tolerar erros. Combateu o arianismo, que o levou a discordar de governantes e soberanos. No que diz respeito à Imperatriz Justina, que desejou restaurar a estátua da deusa Vitória, ele se opus valentemente enquanto viveu. Santo Ambrósio, como homem de Deus, partilhou sua riqueza material e espiritual com o povo, jejuava sempre, foi pai carinhoso e tão grande orador que teve papel importante na conversão de Santo Agostinho. Incansável na oração, Ambrósio construiu basílicas, com poesinos que mudaram a maneira de rezar. Deixou muitos escritos e morreu com 60 anos no dia 4 de abril de 397, após 23 anos de serviço ao seu amado Cristo. Com essas palavras, não vivi de tal modo que tenha vergonha de continuar vivendo, mas não tenho medo de morrer, porque temos um Senhor que é bom. E assim, concluímos nossa viagem pela vida extraordinária de Santo Ambrósio de Milão. Sua dedicação à fé, sua erudição e seu compromisso com a justiça continuam a inspirar milhões ao redor do mundo. Espero que tenham apreciado esta exploração da história desse notável Bispo. Santo Ambrósio, rogai por nós hoje e sempre! Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos como esse, ative o sininho de notificações para não perder nada, comente, compartilhe com seus amigos, obrigado por assistir e até a próxima! Fiquemos agora com a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco! Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus! Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte! Amém! Bendita sois vós vós!